S20 FE em 2024. Isso mesmo, vou falar aqui sobre todas as linhas S desse modelo S20 e explicar qual seria o modelo melhor para você usar e que também ainda funciona muito bem em 2024. A linha S da Samsung foi lançada com o Exynos aqui no Brasil e com o Snapdragon nos Estados Unidos. Infelizmente foi um pouco fracasseiro no sentido de superaquecer o Exynos, que seria o processador aí da Samsung. É um Exynos 990. Tem o S20, o S20 Plus e o S20 Ultra. E assim, ela tocou de fazer um novo lançamento, trazendo aí a versão Fan Edition com Snapdragon e também Exynos. Trazendo uma atualização também do S21 5G com Snapdragon. E por fim, em 2022, a melhor versão do S20 FE, trazendo também 5G nele. Essa de 2022 vai atualizar até 2025, então indico muito para você, ok? Ela está no Android 13, na One UI 5.1, então tem bastante novidades. Porém, na questão de preço, se você precisar comprar um mais barato, encontrar aí um S20 Plus por um preço bem baixo, compensa sim, já que ele grava em 8K e a Samsung resolveu vários dos bugs que estava dando, ok? Mas ainda assim, a linha com Snapdragon é melhor, pois, mesmo gravando em 4K, isso aqui é o S20 FE, ok? Ele tem um processador que faz muitos pontos, dando aí um desempenho excelente. Cerca aí de 590 mil pontos, se comparando com 490, que seria do Exynos. Sua versão nova, obviamente, vai vir na caixa, mas como ele já é um lançamento um pouco antigo, possivelmente você não vai achar novo, vai achar em estado excelente, ou em estado muito bom, em estado bom. Só não indico você comprar em estado Outlet, que é estado com defeito, caso você for comprar em loja online, ok? Defeitos do Outlet seria, o touch não está pegando muito bem, tem manchas super claras na tela, o meu não tem, tá? Esse aqui é um papel de parede, vocês podem ver aqui, está muito top. Se ele tiver uma mancha branca bem forte na tela, significa que essa parte aí está queimando. Se ele tiver mancha preta, sem ter trinco, é um defeito, claro, mas pode significar que foi trocada a tela para uma original, um defeito. Por quê? Porque a Samsung lançou telas originais para essa linha S20, fazendo aí, caso você quebre, conseguir comprar uma de boa qualidade. Mas, como o preço está muito alto, cerca de R$ 1.500 só a tela, é o S20 Ultra, que você encontra facilmente, original. E aqui a gente tem no S20 algumas versões compatíveis. Está em estado novo, acredito que nunca foi aberto, pela descrição que me falaram. Porém, se for aberto, normalmente perde a proteção contra água. Agora, sim, eles têm resistência, ou IP68, né? Seria uma resistência totalmente à prova de água. Tem vários testes aqui. Você pode molhar sem querer cair na piscina. É claro que você não vai querer forçar demais, ficar molhando sempre, né? É em caso de, sei lá, um acidente. Tu estava perto de uma piscina, caiu, tu estava nadando. Gostei bastante dessa resistência aí, que promete durar meia hora ou uma hora embaixo da água, a um metro e dois metros de profundidade. O que já garante um pouco mais de segurança para esse modelo. O modelo, ele vem sim com carregamento por indução, então ele carrega na traseira e também ele doa carga. Porém, esse carregamento e essa doação é apenas de 15 watts. Para ele receber carregamento tipo C, ele suporta 25 watts, mas na sua caixa acompanha o carregador de 15. Então você vai ter que comprar aí um carregador para poder carregar, né? Com uma maneira mais rápida. Porém, temos aqui um carregador de Exeger muito barato, que você pode estar comprando aí com menos de 100 reais, ok? Com carregamento de realmente 25 watts. Aqui diz 12, mas quando eu conecto no celular, ele aparece carga super rápida, carregando em uma hora o meu dispositivo. Estou usando ele há bastante tempo e não percebi nenhum bug que possa me impedir de usar. A câmera simplesmente grava bem, as fotos ele dá um zoom de 30 vezes. Ele não possui câmera macro, mas tem uma câmera de 3 megapixels com alta resolução para tirar fotos de coisas mais perto. Tipo, se eu precisar mesmo de um alto foco. Tem 3 câmeras traseira. Uma com 64 megapixels. Uma com 12 e outra com 12. Essa outra de 12 que faz a ultra wide, a 1x e a 3x. De frontal, ele tem 32 megapixels, o que se comparando com as versões anteriores, que eram 40, deu uma pequena queda, mas não é alta diferença. O que de fato mudou para as versões S20, S20 Plus ou até mesmo a ultra, é que eles gravam em 8K, enquanto esse aqui gravam somente em 4K. Ao longo do vídeo eu vou explicando melhor, assim também como eu vou falar do seu processador. Pois a versão Plus, ela gravava sim em 4K, porém em 15 minutos aí de gravação, o celular reiniciava, parava de gravar, já que esquentava demais para a gravação. Então, já é por isso que eles tiraram um pouco dessa versão 8K do S20. Na minha opinião pode ter sido isso. Ou, já que eles conseguiram dar uma resolvida nisso aí, essa versão S20 é um pouco mais básica, mas não de processador. Seu desempenho para jogos é muito bom, foi jogado Call of Duty na resolução máxima, tem alguns jogos aí mais pesados, mas que eu sei que vai funcionar muito bem nele. Foi jogado Free Fire em resolução máxima, foi jogado FC Mobile e alguns outros jogos aí da Play Store. Mas não adianta eu falar que o S20 com Snapdragon não está esquentando. Ele esquenta quando for forçar o desempenho, usar por muito horas em algum jogo, mas assim de fora é 40 graus, enquanto o com o Exynos é 42, uma diferença bem pouca. Agora de processador, na média aí 50 graus, enquanto o com o Exynos passa dos 60, então você pode ver que de processador está forçando mais no Exynos. E aqui a gente vê também na sua caixa que ele vem acompanhado com fone de ouvido da AQG, muito bom. Esse fone de ouvido é por tipo C, já que o nosso S20 não tem entrada para P2, P3. No caso ele não tem entrada auxiliar, você vai ter que comprar adaptador se precisar usar algo com essas entradinhas redondas, tipo essa aqui do Motorola G8 Play. Você pode reparar que as bordas do S20 FE elas parecem ser de metal, uma borda bem resistente mesmo, enquanto a tampa traseira é de um plástico, porém em alguma exerção ele lançou com vidro. A One UI 5.1 te possibilita de poder usar alguns efeitos na câmera, então sim, para o Instagram você consegue ver que ele dá mais qualidade ainda para a sua foto, assim como em alguns iPhones que tu vai tirar foto no Instagram fica bem melhor, né? Possivelmente vocês não vão conseguir ver a qualidade de fato aqui da câmera frontal dele, mas é uma qualidade muito boa, que grava em 4K a 60fps. Uma câmera de 32 megapixels que eu posso selecionar para gravar em Full HD também. Já a sua câmera traseira é a que contém 30x de zoom, somente para fotos, ok? E ainda eu posso colocar ali um autofoque naquela imagem que eu selecionei. Nesse caso eu estou focando em algumas coisas ali na parede estranha. A opção vídeo de traseira, ele tem aqui o HD, que é simplesmente 4K. E ainda em 60fps, muito bom mesmo. Possui um modo retrato e fotos que eu tirei com ele, ninguém acredita que foi tirado, porque de fato ficou muito bom com esse modo retrato. E aqui nessa câmera de foto, a gente tem a câmera ultrawide de 0.5, que ela é expansiva, mostra mais detalhes das coisas. Temos também a comum, que é a de 1 e a de 3x, que é meio parecida com uma câmera macro. Só que como ela não é uma câmera macro oficial, ela não dá um foque 100%, assim como em uns aparelhos que focam na hora aí, quando você põe na câmera macro. Porém, tirou fotos bem incríveis, com bastante detalhes, fora também que a sua nitidez para vídeos é excelente e o seu HDR também eu gostei bastante. Não deixa a luz estourada, mostra muito bem fundo, mostra muito bem o céu, se for tirar uma foto, é um celular perfeito. Sobre durabilidade da bateria, eu deixo ele carregar assim que chegar a 20%, e quando chegar a 85%, 90% eu tiro. Já que a Samsung indica carregar até 85%, e não forçar a bateria abaixo dos 20%, para durar uma vida útil. Mas de fato ele está durando aí de 8 a 10 horas, o que está super bom para um celular. Claramente eu deixo ele no brilho a 30%, deixar no máximo ele vai durar aí cerca de 7 horas, então você não vai estar economizando a bateria dele, né? E para o editor de vídeo, que eu uso bastante, eu não vi aquecer, tipo, demora 5 horas, 4 horas para eu editar um vídeo. Eu não vi ficar quente ali o seu processador, não vi ele reiniciar por conta de superaquecimento, mas eu percebi um bug. E com muito tempo assim, utilizando, colocando muitas camadas no cap cut mesmo, ele ficou com umas listras em uma dessas camadas, e acabou só meio que desligando a tela, sabe? Eu bati o dedo aqui já sendo de volta, que ficou tudo normal. Por quê? Porque de fato pesou demais aquela opção ali nele, e ele acabou não reiniciando, mas sim desligando a tela, para arrumar esse problema, ok? O que foi bom, já que eu não precisei eu mesmo reiniciar, ou esperar e reiniciar. Ele possui digital, o que é excelente. Também possui uma câmera aqui com reconhecimento facial, e é tudo muito bom. Em especificações, ele possui uma tela de 6.9 polegadas, em Full HD, em alto-falante estéreo, uma bateria de 4.500 mAh, com carregamento rápido, uma tela Super AMOLED, com qualidade excelente, e tem quase 16cm por 8.4, com largura de 7,5. Essa cor que eu peguei é uma cor azul, parecida com titânio, né? Que às vezes ela fica um pouco preta, azul, muito maneiro. Você pode encontrar em várias cores, eu vou deixar vários links aqui na descrição, de celulares igual esse, com boa qualidade, tanto de uso, quanto de celular mesmo, né? Se você for comprar usado, por exemplo, na OLX, e ter medo de, ah, o vendedor também passando a perna, pede provas para ele, de que de fato o celular está desbroqueado, está funcionando a internet, o SMS, para ver se ele não foi roubado, não foi bloqueado. Também pede para ele mandar nas configurações do próprio celular, mostrando o modelo, o Android, tudo bonitinho para você. Mostrando o modelo, você pode colocar no Google, que ele vai falar se é Snapdragon ou não. Às vezes eles estão te vendendo um S20 Plus, e você está com medo que não seja Snapdragon, porque lá está dizendo que é o S20 só dele nos Estados Unidos, com Snapdragon. Aí você joga o modelo no Google, pode ser que a versão dele é dos Estados Unidos. Mas se for o S20 FE, normalmente o pessoal está vendendo com Snapdragon, já que tem a versão dele aqui no Brasil, e também o S20 Ultra 5G, que vem acompanhado com Snapdragon. Seu armazenamento é de 128GB, com 6 de RAM, ou 256, com 8 de RAM. Fora que ele tem a RAM Prime, que é tipo uma RAM Plus, né? Você pega um pouco da memória interna dele e transforma em RAM, para melhorar ainda mais seu desempenho, ter uma abertura de aplicativos mais rápida, uma fluidez maior. Sua tela já é de 120 Hz, então você pode ficar tranquilo, que é uma tela muito rápida, com alta qualidade. Você pode deixar ela aí na qualidade que você preferir, nos megahertz que você quiser. É só ir nas configurações, ok? E caso você for comprar na trocafone, não precisa ter medo. Você só precisa ver se é outlete, precisa entender as condições bom, muito bom, excelente, novo reembalado e novo lacrado. Então, eu vou estar deixando um bem descrito aqui para vocês. Claramente que esse celular, de fato, é muito bom, e ainda está compensando em 2024. Agora, na questão de preço, se você pagar acima de 1.500 nele, já não compensa tanto. Já que temos celulares novo lançamento, até mesmo da Samsung, da Xiaomi, que estão batendo de frente. A Xiaomi lançou o X6 Pro, que está custando em torno de 2.200, celular muito bom mesmo, bacana. Ou o X6, que também está custando abaixo dos 2.000, que você pode estar comprando aí com alta qualidade. As câmeras deles é para gravar em 4K também. Seu processador é para ser ainda melhor, já que esse aqui vem equipado com o Snapdragon 865. Aqui ele é um 7 de segunda geração. É para ser melhor que esse, inclusive marca mais ponta, acho que é 1.200.000, o dobro, galera. Esse ponto do Antutu não é só sobre o processador, e sim sobre o celular no geral, se ele é muito bom para o uso. Quanto mais ponto, mais funcionalidade e desempenho ele tem, ok? Também a gente tem o A55, que é um celular bom, mas de preferência a linha S sempre é a melhor, na minha opinião. Inclusive, quando lançou o S9, e você comparar ele hoje em dia, você vai ver que ele tem muitas qualidades, que é impressionante de ver. A única coisa que afetou nele, para hoje em dia você querer usar, é a bateria. Mas de resto, é a mesma coisa, tipo de um S20 FE, cara. Com câmera 4K, com Snapdragon 845, que é bem parecido com esse aqui. Então, é muitas funcionalidades boas. Se você está indeciso em qual celular comprar, eu indico você pegar o S20, caso esteja em um bom preço para você. O S20 FE possui slot híbrido, ou seja, você usa dois chips, ou um chip e um cartão de memória, não tem jeito. A gente tem a sua chavezinha, que vem acompanhada, e ele suporta um cartão de memória microSD, de até 1TB. Claro, tem vários cartões de memória falsos, e o de 1TB está custando cerca de 900 pontos, original. Então, por isso que, se você for comprar um cartão de memória, sempre dê uma verificada antes, ok? O lado bom é que ele suporta 1TB, então qualquer cartão de memória, alto aí de giga que você for aponhar, ele fica de boa funcionando. Não é igual a um que, se eu aponhar um cartão de 128GB, ele já não reconhece, já dá problema, ok? Como vocês viram no início do vídeo, aquele brilho bem iluminado, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos onde estava, estava aqui em 30%. Se eu aumentar no máximo, é um brilho bem exagerado mesmo, é muito bom, porém pode prejudicar algumas pessoas, com problema de visão, né? É indicado que você use o brilho, caso precise no escuro, em algo que realmente precisa desse brilho máximo. Eu sempre deixo por aqui, em 20% a 30%, que fica mais ou menos aqui, ó. Então, resumindo para vocês, sim, o S20 FE ainda está compensando esse ano, e também para os anos que vai vir. O Android, ele desvaloriza muito fácil, então possivelmente é baixo ainda mais de preço, porém o seu preço médio, está aí entre 3.500 a 4.000. Usado, você pode encontrar sim, abaixo dos mil reais, o que você vai estar pagando um preço muito bom nele, para todos os benefícios que ele traz aí, com essas câmeras, essas resoluções, esse processador, esse desempenho. Se você conseguir comprar o S20 Ultra, claramente ele vai ser melhor, qualquer linha aí da S, que seja Ultra, é já melhor que aquela versão, porém aqui a gente tem que olhar se ele está com o Exynos ou o Snapdragon, o Snapdragon Ultra vem com 5G, ok? E 5G é uma tecnologia de dados móveis, assim como pode ser usada para o Wi-Fi, para pegar uma internet mais rápida. Isso pode consumir um pouco mais de bateria, mas não é nada demais. Cerca de uns 30 minutinhos a menos de bateria para ti, caso você necessite de dados móveis ligados. As vantagens do S20 é que, com a sua desvalorização, você vai estar pagando barato no celular, que é top de linha, e que ainda roda tudo. Assim como você pode encontrar o S9, por um preço muito bom, baratinho, mas na minha opinião não está acontecendo tanto, já que inclusive tem gente vendendo pelo preço do S10 Lite, do S20 FE, então é sempre bom você ir na questão do preço, e se você ver que o preço está igual, do S20 para um S20 Ultra, você pode só parar um pouco para pensar aí nas vantagens. Claramente a do S20 Ultra é a melhor, tem um desempenho bom. Ah, mas e se está com o Exynos? E agora? O que pode acontecer? Ele está com 16D RAM normalmente, o que já ajuda também nesse desempenho aí, que o Exynos pode tirar um pouco. Mas o Exynos não está tão ruim assim, como alguns falam. Sim, eu dei uma testada em um S20, claramente era o Ultra, e ele estava com o Exynos, ele esquentou bem mais rápido, mas não vi assim de diferença, de passar muito assim, da quentura desse que eu estou usando. Esse aqui eu estava usando meio diretão, com ele carregado, depois que carregou já usei de volta, e começou a esquentar também para a Adedel. Demorou sim para ele começar a esquentar, mas esquentou, né? Todos os celulares têm um pouco de travamento, têm um pouco de bug, e esse papo aí de esquentar é normal também, desde que não seja algo muito exagerado, como estava acontecendo nessa linha, que agora eles conseguiram melhorar. Entre o S20 FE com o Snapdragon, e o S20 Ultra com o Snapdragon, claramente o S20 Ultra leva vantagem. Agora de preço, se você paga muito caro numa linha S20, meu amigo, tem que tomar cuidado, tá? Porque, como eu disse, os celulares desvalorizam, então você pode estar pegando até mesmo, um S23 FE, que está muito bom, por uns R$2,500, o que compensa. Ou, como eu já havia dito, um Xiaomi, novo lançamento, top, ótima qualidade, que faz bastante ponto, então ele tem um bom desempenho, por menos de R$2,500. O link vão estar todos aqui na descrição, basta você decidir procurar mais informações. E se você encontrar um S20, um S20 Plus com Snapdragon, que é bem difícil você encontrar aqui no Brasil, mas caso alguém importou e está querendo vender, que você confirmou que é Snapdragon mesmo, aí sim, compensa pegar eles, no invés dessa versão FE. Por quê? Porque daí tem essa vantagem de gravar, já uma qualidade um pouco maior, o dobro de 4K, e estando aí com esse processador da Snapdragon, vai estar dando um ótimo desempenho para você. Claramente, conforme vai passando os anos, ele vai fazendo um pouco menos de ponto, já que outros celulares vão estar fazendo mais, porém, essa pontuação aí, chegando perto de R$600,000, ainda está muito boa para esse modelo. Lembrando que essa linha S, sem ser a Ultra, não possui macro, que é uma câmera de alto zoom com foco e bom, assim como a gente pode encontrar no S10 Lite. Em qualquer S que seja a Ultra, podemos encontrar o macro. Nessa linha, nós podemos dar um zoom de 30 vezes, colocar também essa opção 3X, que é muito bom para foco, e coisas pequenas. É como se fosse um macro, e temos também umas opções como 10x de zoom. Essa de 30 deixa com pouca qualidade. Para vídeo, você pode pegar apenas 10x de zoom. Se você comprar o S20 Ultra, ou qualquer linha Ultra, ele dá 100x de zoom, tanto em vídeo, tanto em foto, o que é muito melhor. Então, claramente, a linha Ultra tem uns aspectos bem bons. Ganhando aqui do nosso S20 FE. E é isso, espero que tenha gostado desse conteúdo. Também já deixe seu like, e se inscreva aqui no canal para mais vídeos. Tchau! 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 Tchau!